o trincou é ronda né é cb300 agora que trinca cabeçote rapaz você é doido como diz o motocacachorro ronda não vive né picape cheveu lá que coisa mais linda mano e tiozão parabéns hein a fosquetinha que bonitinha também acabei de passar por uma belina também inteirinha mas não deu para filmar não deu tempo e esse é o tio enio a motoca dele aí tem que tampar os ouvidos viu mano não aqui vocês não tem ideia do barulho que é isso mano Nossa senhora doeu viu tio enio essa r6 mais braba que eu já vi aqui viu mano você é doido ó vamos começar o vídeo de hoje acabamos de chegar tio enio acabou de dar um talento aqui na garagem é a gente vai lá no rapaz do cabeçote conferir né com certeza porque infelizmente tem a suspeita da trinca do cabeçote mano vamos passar no sério colocar os quatro bico lá na máquina para fazer a limpeza certo você viu que ele tá bem carbonizado certo a gente já dá o processo aí de beleza então galera é o seguinte acompanha o vídeo deixe seu like se não é inscrito se inscreva tio enio ainda não tem canal no youtube quando ele tiver vou divulgar beleza mas ele tem um instagram instagram do tio enio tá aqui na descrição junto com o meu beleza segue a gente lá tá bom a nave do tio enio vocês viram mano é que não dá para os cara ver o barulho pessoalmente não é totalmente diferente não sem zoeira tem que tapar ouvido porque dói mano dá um like no painel da bicha aqui ó é top para quem não conhece direito aí o painel da er6n da 2017 é isso aí ó tá é bonito hein mano olha essa cor azul que lindo é bonito os cara fala que ela dá 230 eu já dei 237 aí então vamos ver é bem doido hein mano vai bom galera segue aí beleza se Deus quiser hoje vai vamos ver se vai dar tudo certo bom é que é assim é o seguinte deixa eu explicar rapidão essa suspeita da trinca já foi falado para a gente no vídeo anterior né quando o rapaz a gente deixou o cabeçote junto com o rapaz especialista só que é o seguinte eu falei para ele ó pode fazer o que for preciso né é mas o tio enio falou né ele tava com suspeita né tio enio de infelizmente ter a trinca no cabeçote ou empenado coisa parecida entendeu só que daí lá onde nós vai a onde nós vai agora o cara vai passar o relógio vai conferir tudo né conferir aí vai dar resposta para gente beleza porque aqui em cotia nossos colegas os preços dele não são caro cara eu acho que não é caro você pagar 80 reais para conferir trinca de cabeçote compensa né para combinar cabeçote mas isso aí já mandou fazer né a gente só vai lá para confiar confirmar né porque o certo é é o tomara que tá pronto né eu acho que a gente já vai trazer e tentar montar hoje né com certeza mas eu espero que seja o menor possível porque eu falei pode fazer agora se tiver trinca tiver que só dar essas coisas tem tem serviço que tem que trocar o cabeçote né sim dependendo que se for meu a gente só da pode precisar de sol ele respondeu ainda não né mas vamos lá é melhor vamos lá se ele deixar eu gravo lá beleza galera até já valeu valeu ó HB20 aqui novinho que aconteceu com esse aqui sério juta do cabeçote então mesma coisa que aconteceu com o seu ronda né só que o seu ronda não deixou você na mão não eu dei seis anos com ele assim seis anos entendeu então estamos aqui na oficina do sério fala sério opa beleza aí galera esse aqui é o sério bom se o tio ele indica né tio ele não posso falar nada né será que é de confiança ó que tá aqui na máquina dele ó que ele vai pôr os bico do velhinho vai dar geral né não você não tem YouTube essas coisas né Instagram vai fazer é bom fazer por seu seu filho não põe o filhão para pô é bom pô a gente vai lá no rapaz do cabeçote agora aí na volta a gente passa aqui e vê aí você fala para a gente como é que tava a situação dos bichinhos aí tá bom sério valeu sério até já bora tio ele bora que hoje eu sou motorista dele ele tava de motorista particular e aí galera é o seguinte tio Enio é motorista particular tá só que hoje eu sou motorista particular dele bom galera estamos chegando cabeçote tá aqui no porta-mala infelizmente lá o rapaz um especialista não tava lá ele foi para igreja né então que acontece se der certo a gente vai voltar lá para ele explicar o o que aconteceu foi feito serviço foi explicado lá para gente chegando na oficina agora o tio Enio vai explicar certinho para vocês beleza que o tio Enio manja mais das coisas técnicas né eu não eu só vim né para acertar e tentar ajudar e atrapalhar um pouco com certeza viu cara então galera ó acompanha estamos chegando já aqui na garagem do tio Enio valeu eu vou o tio Enio vai explicar tudinho a gente vai pular para dentro vai explicar o que foi feito no cabeçote que foi precisou e que alívio então espera aí que o tio Enio vai falar pera aí aí o bichão e aí tio Enio explica aí que eu ouvi ele falar mas não entendo muito então explica aí para o pessoal trincou ou não trincou o cabeçote é essa questão é a trincou é ronda né é cb300 agora que trinca cabeçote rapaz você é doido fala aí graças a deus isso aqui é um ronda mas não é moto não cara a moto que é problema né como diz o motocacachorro ronda não vive né ai meu Deus do céu rapaziada esse cabeçote aqui ó o rapaz levou lá da retífica que é o Douglas infelizmente hoje ele não pôr tá aqui com a gente para tá divulgando o trabalho dele fazer esse vídeo mas é o seguinte ó ele levou esse cabeçote eu achei um cara muito honesto esse cabeçote como a junta como eu voltei a falar aqui pela junta dava para perceber que tem umas marcas mais profundada enferrujada sintomas de entrar pressão de ar na água e era realmente isso mesmo foi planeado esse cabeçote e essa parte aqui ó tava bem mais baixa que os outros então foi passar da máquina duas vezes para poder ele ficar planeado né então defeito cabeçote era esse não foi preciso soldar ele fez os testes né que ele falou tudo bonitinho desmontou o rapaz estava lá explicou para gente certinho e o cabeçote tá zero cara tirando essa parte aqui não precisou mexer assim nada ele testou tudo tava tudo ok mano aqui alívio galera você não tem ideia é não te vendo que alívio alívio mesmo porque um cabeçote desse para ser desmontado feito teste só sair posso falar o valor Duda você que sabe que eu não sei lá se é que se falar valor depois as pessoas vai querer é melhor deixar o contato dele para pessoa fazer orçamento é naquele dia né porque às vezes a pessoa ver o vídeo daqui um ano muda tudo infelizmente muda tudo né mas assim o tio enio é mecânico hoje em dia ele trabalha de motorista particular mas ele já foi mecânico ele pega carro só de amigos de né é de parceiro quem não né e faz com todo carinho né então assim se o tio enio tá falando eu confio né igual o rapaz aqui que a gente foi na oficina ali é outra pessoa que vai estar aqui na descrição também porque o tio enio não adianta você fala ele pega meu carro eu posso falar fazer um orçamento o tio enio infelizmente não pode porque ele tem o trabalho fixo dele entendeu galera então mas tem os amigos dele que ele indica que é esse rapaz da retífica que é o rapaz da oficina mecânica que se precisar que sempre é um ajuda o outro aqui pelo que eu vi é show de bola entendeu e a galera aqui eu acho uma porque são meus colegas não velho mas os caras são muito honestos um cabeçote desse aqui eu não vou falar valor mas eu fiz um motor o pai um um falho 2013 retífica de cabeçote aí aqui eu paguei 250 reais a retífica aí tipo só a retífica não precisou o prainar nada o cara tirou desmontou trocou alguns retentor porque infelizmente o pai foi a junta tem queimado né então só troco só junta resolveria a minha não tava queimada ela tava corroída por que por causa daquele problema do ex-dono usar só água água só aí eu pus o aditivo aditivo limpou e ficou corrido porque tirou o ferrugem a sujeira não é ferrugem é igual ferrugem mas é de alumínio meu aí eu lembro eu lembro quando eu tirei água tava aquele negócio branco entendeu então galera segue a montagem e se Deus quiser a gente vai dar partida ainda hoje não é noite é isso mesmo é acompanha o time lá para você aí beleza valeu valeu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí galerinha, vocês viram aí? Um pouquinho do time-lapse. Bom, já tá torqueado, né? O cabeçote. Já colocou no ponto. Tá quase, hein tio Enio? Tá quase, estamos chegando lá. Vamos colocar agora no distribuidor. Aguarda aí que já já a gente liga, né? Olha a musiquinha que ele tá ouvindo. Opa, bora. Aí tio Enio, será que ele vai ligar, mano? Com certeza vai, vai ficar um monstrão. Vai andar mais, vai andar mais? Com certeza. A gente passou a serra-copo nos pistões, abrimos os puros lá nos pistões. A compressão agora tá alta. Tá quase, hein Tiano? Esse motor tá pegando forma, hein? Quase, quase. Rapaz. Ó. Só falta o que? O coletor que tá pondo. O dia de missão já foi. Parte do ar. Colocar óleo. Vela. Vela, né? Eu vou pôr já. Aqui já apertou, né? A tampa. Já, tá apertado. Então eu vou... E eu tô pondo a mão na massa um pouquinho mais tona, não tio Enio? Tá, tá assim. Opa. O Duva tá pondo. Ó, ele que torriu, ele colocou no ponto. Tô só ajudando ele aqui, ó. Meu ajudante, é? Mano, eu vou deixar mais um time lá pra você aí. Fique ligado. 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 vai pensando que é moleza azeiteu ainda rapaz também eu só deitei debaixo desse carro só para botar esse junto de escapamento aqui foi mesmo né e aqueles dois parafusos bonito que ele fica escondido ali é o que segurou coletor ali né bom tá montado vou colocar água né para testar primeiro depois a gente vai colocar o fluido óleo do motor né vamos colocar e se liga se liga na situação do óleo e do filtro cadê olha aqui ó esse velho é enjoado em mano ó se liga ó vai brincando e aí galerinha quem me acompanha sabe que que é isso aqui ó qual é o banco e que dá partida no carro tio n nunca viu não tá falando que é mentira minha a bateria do carro descarregou né tá aqui duas semanas né tio n duas semanas e descarregou a bateria tio n liga aí é agora aqui ó desencaixa aqui eu liguei aqui sem querer eu acho não não tem problema pode encaixar encaixa aqui ó tem o desenho certinho galera vamos dar partida no velhinho e aí será que vai ligar mano a bateria do carro tá fraca porque nós estamos usando o ponto né o ponto de luz para poder clarear aqui o motor aí eu falei cara vamos botar o carregador aí para poder dar uma carga na sua bateria da céu vai saco isso aqui da mochila dele que tem de tudo mano aí fala não coloca esse tal de powerbank bom agora vamos ver se é verdade né dá lá partida vou ligar aqui tá ligado certinho você ligou vamos lá agora quer ver se vai ligar a gente já pois óleo no momento a gente pois água pois fluido para garantir né primeiro vamos testar tudo se Deus quiser ligar e se der tudo ok a gente vai colocar o aditivo só ando com aditivo esse carro teve esse problema aí né todo no cabeçote por causa da água pura né então já coloquei o óleo esse carro aqui ele tem distribuidor sim mexeu no no cabeçote nós temos que remover o distribuidor então ele tá marcado aqui é marcar e marcou o distribuidor mas depois colocou do mesmo jeito coloquei mesmo jeito então espera tomar e que né o ponto também foi colocado do mesmo jeito então se ele não pegar de primeiro ficar pesado nós vai ter que desmontar né soltar que distribuidor tentar achar o ponto distribuidor certo se isso não resolver aí é o ponto que tirar essa tampa tirar essa tampa de plástico para poder ver o ponto dele aqui ah meu Deus do céu não brinca não galera meu torce aí hein torce aí e aí será que vai ligar mano Raimundo vai ligar é alguma vez eu montei algum carro e não pegou de primeira não todos pegam de primeiro todos pegam então vamos ver isso aqui então do outro e já os três que eu vejo aqui hein o do geraldo é o dobro e foi pior do que esse ainda é na fé o motor completo ele botou completo e a classe da mesma Mercedes foi papum papum a BMW também x1 nós mexeram foi papum o papum qual que é a Mercedes classe a Mercedes aquela que ela quer a classe a Mercedes classe a eu tirei aqui motor e câmbio tudo foi de primeira fizemos cabeçote motor a x1 de um parceiro meu também foi feito aqui do x1 foi motor foi foi parte cabeçote maré já pegou maré eu já peguei a do vizinho aqui da frente mas foi coisa fácil mas se eu te falar é bomba mesmo aquilo cara assim é bomba para quem não entende o maluco mas assim é para quem entende um pouquinho é que o pessoal gosta de zoar né ah não e o dobro é o Uno foi pior foi o Uno é mesmo o Uno foi o pior que teve e geralmente o União é o carrinho que menos dá problema menos dá dor de cabeça mas não tinha nada dentro não tinha nada dentro? como assim não tinha nada dentro? a mesma foi pra ele ele baixou três Uno pra fazer o motor de Uno isso é o Uno que todo mundo fala que é um carro bom carro fácil não mas é que se cuidar né é não mas não tinha nada sem zoeira esse carrinho mano o que que você acha sério? cara ele só deu trabalho pra desmontar e montar porque ele tem muita mangueira tem muita conexão mas é um motorzinho bacana gostosinho do mexer e ele tá em muita gambiarra não tem não tá mal cuidado não tem gambiarra nesse carro eu tenho culpa desse problema que deu? tem ué você falou pra mim que pegou esse carro já que esse defeito há seis anos atrás seis anos eu tô acordando com ele assim seis anos? ah então o discurso foi seu com seis anos você já tinha que consertar lá é que não deu né olha quem tá ligando aqui ó o John 46 vamos ver aqui o que o John 46 quer e aí John? desligou desligou maluco? liga o carro ó vou apertar aqui vou ligar o bichinho aqui ó você acredita que isso aqui dá partida no carro? a bateria tá fraca ó opa fez barulho a bomba subiu vamos ligar mais uma dê uma é mais uma é mais uma é mais uma é mais uma olha né acho que vai hein Isso é com o distribuidor, hein? Com o distribuidor de primeira, mano. Mas o que você achou do aparelhinho? Esse aparelho é 10, Juan. Nunca vi isso na minha vida. Quer um? Oh, cara, da hora isso aí. A gente vai conversar, pera aí. Meu, tô feliz. Agora a gente... Ele pode ficar assim? Não, é bom tirar depois que dá partida. Bom, agora, tio Henry, vai fazer o que agora? Tem que esperar, né? Esperar o motor aquecer. Ele vai fumaçar um pouco, porque junta, que a gente colocou. Enfim, outra coisa. Eu não sei se ele vai fumaçar tanto, porque a gente não usou cola nesse carro, né? Não botamos cola nenhuma. Então, quando ele fumaça, quando se liga, é mais cola, água... Vamos ver se vai funcionar direito aqui, né? Completar. Vamos completar direitinho. Por enquanto, tá água pura, né? Que é pra peste. Mas o aditivo ronda. Tá ali guardado, tá o carro enjoado, tio. Olha, você viu o óleo, né, tio? Óleo, opa. É ronda, é tudo ronda. É ronda, é ronda. É ronda. É ronda. Já voltamos, galera. Chegando a rapaziada aí. E aí, ó, vem eu conferir, ó. E aí, ó. Bateu o peitão. Vocês viram? Com o catarro no peito. Igual quem? Catarro no peito. Catarro no peito. E aí, mano? E aí? Bateu o peito, hein? Caralho, tô feliz, hein, mano? Tomara que dê tudo certo, porque amanhã eu vou testar daquele jeito, viu, tio Henry? Grava. Você grava aqui? Grava. Assiste lá depois no canal do DudaCell. Tá bom? Manda um salve aí. Salve. Valô, ele também. Manda um salve aí, Carol. Salve aí. O canal do DudaCell, depois você vê lá. Manda aí, mano. Tá com vergonha? Tô. Então dá tchau. Só tchau. Hã? Eu tô ganhando o canal. Então fala o nome do canal pro pessoal aí lá. É o Antony Adriane e o Antony Games. Ah, eu tô meio bem. Antony Adriane e o... E o Samuel Games. Samuel Games. Samuel Games. Samuel Games. Beleza, galera? Tamo junto, valeu? Bateu o pedou. Igual o catarro no peito. Caralho, tô feliz, mano. E duvidou, hein? Duvidou? Não, não é que eu duvidei. Eu pensei que ia dar um trabalhinho, né, mano? O negócio pegou... Parece que nem mexeu no carro. Ele tava assim, não tá? Você ficou uma semana com ele andando, tio Henner? Era papo. Ai, meu Deus do céu. O mecânico bom é assim, ó. Testa mesmo. Ai, que alívio. Esse trânsito. Ai, que alívio. Cara, eu não sabia que esse carro corria tanto assim, não. Porque no dia que eu saí com a minha esposa, eu sentia ele meio chocha, amarradão. É, né? Sei lá o que você fuçou aí. Não, mas ele anda bem, pô. Ele anda bem, tô baixo. E ele é muito bom de curva, de... Isso é louco, na estrada é bom demais o carro. Eu tô conhecendo o carro agora, que eu não conhecia ele. Aquele dia você me falou que andou com ele pouco e andou na manha, né? Bora, meu velho. Bora. Tô aqui meio de lado. E aqui como eu já moro em Cotia. Sim. Eu sei os pontos fracos do... Os radares, essas coisas? Os radares e outra coisa. Onde anda mais essas horas. Ah, tá. Com mais circuitos de carro aí. Pode ver, ó. Que quem pilota tá mais na direita, né? Sim. Aí aqui os caras andam um pouquinho mais já, ó. Entendeu. Geralmente pela direita anda mais um pouquinho essa hora aqui. A regulada se ele é próprio. O cara do Fit também aí tá louco pra tentar os caras não dar espaço. Tá louco pra quê? Pra brincar. Eu acho que ele tá testando o carro também, né, não? Ai, meu Deus do céu. Isso é um teste, mano. Teste, trai. Sai do meio, John. Sai do meio, John. É o John, né? É o John 4V, hein? O cara do Fit foi lá atrás, lá, querendo. Não quis acompanhar, não? Aqui tá aí, ó. Eita. É a esquerda, já. E a temperatura? Ah, a temperatura é baixa. É, opa. O cara breca demais, meu irmão. Os caras breca demais. Os caras breca demais. Os caras breca demais, cê é louco. Tem uns vídeos meus brincando assim aqui. Tirei. Se quiser dar um pós aí, pra quem vai atrapalhar um pouquinho. Mas e aí? Primeiro teste, por enquanto, ó. O que que cê acha, John? Temperatura nem saiu, cara, do lugar. E o carro, o que que cê acha? Ah, é um furacão, mano. Cê é louco. Véia é bom, né? E aí, moleque? E, molecada, o que vocês acham do véia aí? E é porque é automático, hein? Automático. Show. Será? Será que a gente vai... Até hoje eu não vi um carro pra não andar na minha mão, cara. Seja lá 1.0, 1.4. Põe pra andar. Põe pra andar. Até hoje... Nunca vi os caras... E aí, Tireno? Vai fazer o canal no YouTube ou não vai? Vamos ver, mano. Vamos ver. Vamos fazer o canal no YouTube fazendo zerinho, tirando os rachas aí. Vem louco aí. Apesar que o YouTube aí tá cortando os caras que ensinam essas coisas, né, mano? Mas, sei lá. Eu acho que dá pra dar um jeito, pô. Dá pra pôr, viu? Pô. Fala as novas que cê anda. Fala aí. Hand Rover. Hand x1 da última que saiu. A nova Tuxo TDI, que é a Turbo. E pra finalizar, o Hyundai é HB20 3 cilindros. Esse é o carro do dia a dia, né, tio? É, tio. Esse é o carro pra carregar os patrões. Bom, a criança parou. Se talvez voltamos, beleza? Beleza? E aí, tchau.